Ter que ir nem sempre é uma escolha fácil. Escolhendo sua zona de conforto da casa dos pais e uma vida totalmente nova, é ser corajoso para deixar tudo para trás, e ir em busca de novos caminhos, de outros destinos. É aprender o que é a vida real, e você só vai saber de tudo quando ir. Vem aí, um novo programa da WebTV Unifaveste. Tenho que ir.